E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mudou de opinião sobre uma possível transferência dos usuários de drogas da Cracolândia para outra região do centro de São Paulo. Misael Mainetti chega então com essas informações. O que o governador levou em conta para repensar essa mudança? E como os moradores destas regiões estão acompanhando essa polêmica? Porque ao discuti-la nas outras edições, a gente falou que o pessoal, os moradores já estavam ali temendo bastante a transferência que só tirava essa população de um lugar e colocava o outro, mas sem solucionar o problema dos dependentes químicos, do tráfico de drogas e toda essa movimentação também de crimes que acaba levando essas regiões a situações de temor por conta da movimentação. Conta pra gente, muito boa noite pra você. Evandro, o governador levou em conta aí a individualização e disse que vai pensar melhor sobre o tema. Muito boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, pelo Republicanos, recuou então da decisão de transferir os moradores em situação de rua, os dependentes químicos, né? Toda a Cracolândia da região da Luz pro Bom Retiro. E ele disse que precisa pensar melhor sobre as atitudes que vai tomar em relação a isso. E também falou ontem sobre não tratar tudo como uma massa e sim individualizar as pessoas, justamente porque cada um ali tem uma história. Alguns são foragidos, outros são apenas dependentes químicos, um problema de saúde. Então, a gente sabe também da existência do tráfico de drogas ali e dos traficantes, dos criminosos. Então, realmente é um complexo ali, né? Pra resolver. Mas o governador ainda não anunciou uma medida exata do que vai fazer. Hoje, Tarcísio de Freitas e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, se reuniram. E Tarcísio disse que está alinhado à prefeitura, mas não houve ainda uma sinalização exata do que vai ser feito. Eles tiveram esse encontro, ficaram depois uma hora e meia juntos aí de portas fechadas. Nós sentamos contato com o prefeito Ricardo Nunes agora há pouco pra saber se algo ali foi acordado de fato, mas a gente ainda não conseguiu o retorno. Sobre a sensação que você mencionou dos moradores aqui da região central, nós sabemos que existe uma sensação clara de perigo e essa situação atrapalha comerciantes, toda a situação da cidade, né? De mecanismos públicos, de vida em si. E hoje, agora há pouco, teve um protesto que começou no Largo do Aroche, seguiu. A gente está aqui perto do bairro Santa Efigênia, na Santa Efigênia, e esses moradores, eles andaram em marcha justamente pra falar dos problemas aqui da cidade de São Paulo. A manifestação havia começado justamente por causa da decisão do governador de trazer a Cracolândia em massa pra região do Bom Retiro. Mas eles decidiram manter, mesmo com o recuo do governador, decidiram manter essa manifestação porque pra eles não basta levar em massa a população pra algum lugar, eles querem uma solução para o centro. A gente vai ver agora a entrevista do presidente do Conseg, do Bom Retiro, Saúl Namias. Acompanhem. Nosso movimento é pelo centro. Não basta que não vá pro Bom Retiro. Nós queremos resolver o problema do centro. Inclusive, nós temos problemas com a Cracolândia também no Bom Retiro. Não da ordem de grandeza de outras regiões, mas estamos unidos e queremos resolver o problema como um todo. Não apenas num bairro, num local. O problema do comércio também é muito grande. Nós sabemos que isso afasta a vontade dos comerciantes de abrirem aqui seus estabelecimentos. Também afasta a clientela. Então, atrapalha de várias maneiras. A economia, o turismo, a vida dos trabalhadores em si. E, é lógico, a vida social dessas pessoas que estão com problema de saúde pública. Nessa questão comercial, aqui no Bom Retiro, tem uma comunidade muito grande, se não me engano, a maior do Brasil, de coreanos. Nós conversamos também com o presidente da Associação Brasileira dos Coreanos, Augusto Kwon. Acompanhe. Somos uma das partes que sofre e recebe todos os impactos sociais que acontecem ultimamente. É, Evandro, por enquanto, nenhuma decisão anunciada de como vai ser. Nós sabemos, então, do recuo aí da decisão do governador e vamos acompanhar de perto essa situação. Evandro? Muito obrigado, Misael. Boa noite pra você. Boa noite pra você.